Maldinha quem nos esteve ae ontem Ihhh ainda por cima Tem melhorias Tá certo Ontem Nas recompensas No pack de informes Saiu o meu menino Alá bazar Eiii Pigei mano Eu vendi logo a Robin Dias Tenho aqui um pack É verdade Vou guardar os packzinhos Vou guardando Onde é que eu deixei o telemo Vou guardando até Até os toti Ui Olha José Lu Um patrão Um informe Num pack destes um informe Vejo meus outro ventes Ai que maravilha Vejo Com âncora Ai Tinha ali um sombra Ai não acredito O âncora dá o que? Por acaso Por acaso temos aqui uma pagareia de fish Espetáculo eh? O Vinicius faltam 3 joguinhos Para fazer os 10 joguinhos Para fazer os 10 joguinhos Malta Eu aqui voltei a meter o Voltei a meter aqui o O O Maximin Porque Vinicius não é assim muito bom Tão bom como o Maximin Viu 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 A K Viu 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 Prince Viu 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 o que é isso? o que é isso? a 3 que a 3 que a 3 que a 3 que o que está nesse jogo? o que é o que é? a 3 que a 2 que O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jesus, que gol! O que é isso? 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 Vamos. Eu não acredito nisto, eu não acredito nisto, juro-te, vou perder este jogo, mano. Não acredito nisto, Luris. Não acredito, Luris. Penaltis a mim a defender, não há pai, não há pai. Não há pai, não há pai.